Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu gostaria muito de convidar você para participar da primeira turma da Confid.Education A primeira turma de Programação e Robótica Online e de Educação Maker, isso mesmo Mas o que é Educação Maker, Márcio? Educação Maker é baseada no fazer e aprender, ou seja, aprender fazendo Então eu vou dar um exemplo de Educação Maker que eu sou apaixonado, talvez vocês já estejam percebendo pelo cenário Olha só que bacana essa peça, essa é uma peça especial de origami e olha o que ela faz Então isso aqui é uma peça super bacana, você pode aprender, parece que não é tão fácil de fazer, mas é possível Isso é aprender fazendo, e quando você aprende, você não aprende só habilidades manuais Você pode aprender matemática, porque aqui tem proporção, você tem uma proporção correta para fazer essa peça acontecer Mas enfim, se você é pai ou mãe e tem a preocupação com a seguinte resposta Como engajar os nossos filhos no aprendizado? Ou se você é educador e professor, como engajar seus alunos? Com certeza vai ser muito bacana você participar, principalmente se você participar junto com seu filho ou sua filha Como vai funcionar essa turma online da Confid Education? Ela vai funcionar da seguinte maneira, serão encontros semanais em um horário pré-determinado Porque é muito importante ter um encontro de todos online para que a gente possa ter trocas de experiências Vai ser em torno de uma hora, uma hora e meia Para que a gente possa fazer o seguinte, a gente possa aprender quais são as tecnologias Quais são conhecer uns aos outros E assim direcionar o aprendizado de acordo com o interesse de cada criança e cada adolescente E como é que vai funcionar? O primeiro software que a gente vai aprender Mas eu não gosto de chamar de software porque é a nossa ferramenta, é o Scratch O Scratch é uma ferramenta desenvolvida pelo MIT Que facilita muito você aprender a programação de uma forma visual e muito lúdica O Scratch foi criado e idealizado pelo Mitchell Resnick, que é do MIT Eu tive o prazer de conhecer o Mitchell Resnick na Conferência Scratch Brasil E eu dei até um Yoda de presente Para quem não... olha isso aqui, é um Yoda de origami Olha que bacana, ele ganhou um Yoda de presente O Scratch é gratuito, é muito fácil você começar a utilizar E o que a gente vai ver nas primeiras aulas? A gente não vai ficar fazendo uma aula onde todo mundo vai acompanhar passo a passo Como é que faz a aula, por quê? Porque eu já tenho um curso de Scratch gratuito Que eu vou deixar o link aqui Mas existem várias outras pessoas no YouTube Aulas gratuitas de Scratch O importante não é o conteúdo ser passado igualmente para todos O importante é a gente direcionar, estimular E durante a semana a criança ou jovem vai desenvolver ali o seu projeto E aos poucos a gente vai invertendo essa lógica do aprendizado A gente não vai ser... a gente não vai passar conteúdo Porque isso é um modelo antigo, é um modelo que infelizmente a maioria das escolas ainda segue A gente vai buscar um interesse, um significado que parta do próprio aluno, do seu próprio filho, do seu próprio aluno, do seu próprio estudante E como é que vai funcionar, Márcio? Além do Scratch, a gente vai ver várias outras tecnologias Como o Tinkercad É uma ferramenta gratuita, online, super tranquila de usar E que a partir do Tinkercad você pode dar saída para uma impressora 3D Ou seja, você faz uma modelagem de um objeto, de um brinquedo E você pode depois fazer isso, uma saída para uma impressora 3D Ah, Márcio, mas eu não tenho impressora 3D em casa Bom, se você morar em um grande centro, em uma grande cidade Eu tenho certeza que existe um espaço maker Esse é o nome que a gente dá para os espaços onde existem impressoras 3D, cortador a laser Onde você pode utilizar equipamentos de uma forma compartilhada Logicamente pagando uma taxa de aluguel Mas aqui em São Paulo existe a maior rede de Fab Labs livres do mundo Fab Labs são espaços makers disponíveis para a população, no caso de São Paulo E você pode utilizar de forma gratuita, basta agendar E a gente vai ajudar vocês a formarem grupos nas suas cidades Para que vocês possam ir juntos nesses espaços E a gente vai procurar facilitadores para que nesses encontros presenciais Vocês tenham um suporte para que você possa usar adequadamente essas ferramentas Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe Eu vim aqui no Fab Lab da Vila Itororó Foi super legal Olha só que bacana, criei uma mesa para origamista aqui E o Caio veio também A gente fez uns hand spinners, não é Caio? Muito legal E também fiz aqui, olha que bacana Opa Pera aí Olha que legal aqui Fiz essas peças aqui, essas bases de origami aqui para redoma de vidro É isso aí pessoal E fiz uns amigos novos aqui Como vai ser o nome? Sou o Gwitch Gwitch Aê Aê galera Aê galera, dá um salve Aê Aê Valeu, até mais Então o Scratch para você aprender programação O início da programação online visual Você vai ter o TinkerCAD para fazer modelagem 3D E a gente também vai ensinar algumas ferramentas para usar cortadora laser Cortadora laser Cortadora laser, sem dúvida Apesar da impressora 3D chamar muita atenção A cortadora laser é muito mais rápida E é muito mais eficaz no sentido de realmente criar produtos Então olha que bacana Eu fui no Fab Lab E eu fiz esse spinner aqui Olha que legal Então você pode ir em um Fab Lab Em um espaço maker com seu projeto feito em CorelDRAW Ou em Adobe Illustrator Ou no software que eu vou dar prioridade aqui para ensinar Porque ele é gratuito O Inkscape O Inkscape é um software gratuito Que você pode desenhar o objeto que você quiser E você vai conseguir imprimir Tá bom? Então vai ter várias outras tecnologias E a gente vai buscar sempre adaptar isso para a turma E uma novidade Essa turma piloto Eu vou fazer um projeto bem bacana Porque a Confid Education É uma ideia que nasceu em 2015 Quando eu venci um evento Com a ideia Confid Geeks Na época se chamava Confid Geeks E seria uma escola online de programação em robótica Em 2015 eu ganhei um evento chamado Edu4Me Que foi um evento bem bacana De projetos de inovação em educação E dois anos depois eu estou super envolvido nessa área Conheci, vivenciei Participei de vários eventos E essa é uma outra coisa bacana Tem muitos eventos Onde você tem atividades livres Ou às vezes pagas De educação maker De programação em robótica E que você vai poder saber Participando dessa turma Você vai saber com certeza Desses eventos Para que você possa aproveitar Principalmente se você mora em grandes centros Eu tenho dado grande atenção Obviamente a São Paulo Que é onde eu moro atualmente Mas eu estive em Belo Horizonte Na Maker Faire A Maker Faire foi a maior feira maker Que aconteceu no Brasil Foi muito bacana Então Belo Horizonte também é uma área muito bacana Onde tem várias coisas acontecendo E naturalmente Salvador Eu quero dar um grande foco também Porque eu sou um japonês baiano Meus pais ainda moram em Salvador E eu tenho muita vontade de voltar A fazer projetos em Salvador Mas é lógico que como é online A gente vai atender qualquer pessoa De qualquer lugar do mundo Mas em algumas cidades A gente vai promover encontros presenciais Márcio, mas quanto vai custar isso? Qual é o investimento? O investimento que a gente vai propor É R$200 por mês Mas o que é bacana R$200 por mês é para a família Então é como se fosse Netflix Você tem lá o seu filho de 10 anos Mas tem um de 12 Então naturalmente Paga-se uma mensalidade só Porque a gente vai ter um horário só E uma coisa que eu peço muito para os pais Que vocês se engajem junto com seus filhos Então a idade vai ser só de 10 a 12? Não, a ideia do projeto é de 6 a 14 anos Só que os mais novos Eles precisam de um acompanhamento dos pais Então os pais precisam necessariamente Estar junto com eles Na hora que tiver os encontros Para que eles possam receber as atividades Os desafios E possam participar da conversa Ok? A gente vai fazer tudo isso via videoconferência A gente utiliza uma ferramenta chamada zoom.us É uma ferramenta que permite Que as pessoas participem de uma forma colaborativa Discutindo Como se estivesse em um presencial Todos aparecem na tela e conversam Então vai ser dessa forma Márcio, e como é que a gente pode fazer? A ideia é a seguinte A ideia está nascendo Essa vai ser a primeira turma E vai ser a turma que vai entrar para a história Então isso é muito importante Quem entrar nessa turma vai fazer parte da história da Confid Education Que será com certeza uma... Esse é o meu sonho Ajudar a revolucionar a educação no Brasil Porque a programação em robótica A educação maker Não são apenas diversão Como muitas pessoas às vezes pensam Ela ajuda a estimular Criatividade, resiliência Trabalho em equipe Que é exatamente o modelo de trabalho por projetos De uma educação mais livre Mais lúdica Que estimule o aprendizado Então não apenas seus filhos e seus alunos Mas tenho certeza que vocês também vão mudar o seu mindset E para essa primeira turma eu vou fazer um projeto super especial Porque assim, eu preciso dessa ajuda para dar o start Mas logo, logo, em alguns meses Minha previsão é que em março Fevereiro, março de 2018 A gente lance a plataforma com todos os cursos online Com todas as interações E essa primeira turma Eu vou fazer o seguinte Os cinco primeiros que participarem Que toparem participar da Confid Education Quando a gente lançar a plataforma oficialmente Esses cinco primeiros terão gratuidade O resto da vida Então eles vão poder participar Inclusive se o filho ficou mais velho Passa para o filho mais novo Eu vou fazer essa campanha Ok? Os cinco primeiros gratuitos E os próximos Do sexto para o décimo aluno Dessa primeira turma Ele vai ter 50% de desconto Também o resto da vida Quando a plataforma for lançada E além disso Todo esse grupo vai ter Com certeza Um tratamento muito mais próximo Porque a gente está criando E vocês vão participar Do desenvolvimento de um projeto Que vai inovar a educação aqui no Brasil E quem sabe Em vários outros países Então pessoal Conta com sua ajuda Vem participar Se você tem filho Tem aluno Ou tem amigos Sobrinhos Indica aqui Que a gente vai começar isso aqui Esse mês Um abraço E até mais Tchau Tchau Tchau